E o CEO da OpenAI diz que está assustado com as inteligências artificiais. A empresa criou o famoso chat GPT. Vamos entender agora essa história. O CEO da OpenAI, Sam Altman, disse que está um pouco assustado com a inteligência artificial e como ela pode afetar a força de trabalho, ser usada na desinformação em larga escala e em ameaças cibernéticas. A empresa que o executivo dirige é nada mais nada menos do que a responsável pelo chat GPT. Em entrevista à ABC News, ele disse estar particularmente preocupado que esses modelos de inteligência artificial e de chatbots possam ser usados para desinformação em larga escala. Segundo o executivo, agora que essas ferramentas estão melhorando na escrita de códigos de computador, podem ser usadas para ataques cibernéticos ofensivos. Sam Altman admitiu que a inteligência artificial vai eliminar muitos empregos atuais, mas ponderou que vagas melhores devem ser criadas nesse processo. O CEO da OpenAI também mencionou uma preocupação com a inteligência artificial desenvolvida por regimes autoritários. Uma clara referência ao Ernie Bot, lançado recentemente pela Baidu, mecanismo de buscas da China. Apesar das falas cautelosas, ele explicou que é importante sim ter cuidado e que o público deveria ficar mais tranquilo com essa postura da empresa. E o TikTok está passando por um momento turbulento nos Estados Unidos, pelo menos com as autoridades do país. Já para os usuários, ele continua sendo um tremendo sucesso, com direito a uma marca impressionante, divulgada pelo aplicativo Agora. Dá só uma olhada. As vésperas do aguardado depoimento do CEO do TikTok, Shou Zixiu, ao Congresso dos Estados Unidos, o aplicativo chinês divulgou a impressionante marca de 150 milhões de usuários ativos mensais no país. Isso significa um crescimento relevante em relação aos 100 milhões registrados em 2020 e podem trazer mais tempero às declarações que devem ser dadas pelo executivo do TikTok ao Comitê de Comércio e Energia da Câmara Norte-Americana na próxima quinta-feira. As expectativas para o depoimento são de que Shou Zixiu tente apaziguar congressistas dos Estados Unidos que querem banir o aplicativo do país. A divulgação dos 150 milhões de usuários ativos mensais pelo TikTok está sendo vista como uma forma da rede social chinesa de vídeos curtos tentar comprovar a popularidade do aplicativo, principalmente nos Estados Unidos. E essa popularidade poderá ser reforçada na quinta-feira. Isso porque, de acordo com informações da agência Reuters, Criadores de conteúdo e usuários do TikTok devem estar presentes no local para defender o não banimento do aplicativo. Hora de falar de cibersegurança aqui no Olhar Digital News. Ontem nós mostramos uma reportagem especial em nosso site e agora vamos nos aprofundar um pouco mais para tirar as suas dúvidas. Vamos entender mais sobre aplicativos fraudulentos e como nos proteger desse tipo de ação. E aqui no Olhar Digital News de hoje, vamos receber ao vivo a rede de marketing e comunicação na América Latina da Macafe, a Paula Xavier. Deixa eu colocar a Paula aqui na nossa tela para a gente falar aqui um pouquinho sobre esse assunto. Boa noite, Paula. Muito bem-vinda à nossa edição do Olhar Digital News e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pela oportunidade, Marisa. Bom, Paula, vamos falar um pouquinho sobre aplicativos, não é? Mesmo em lojas oficiais, como por exemplo, a Play Store para o sistema Android e a App Store para o iOS, existe a possibilidade de ter aplicativos fraudulentos no meio de tantas opções? Sim, Marisa, e principalmente quando a gente pensa que essas lojas elas têm um cuidado muito grande em fiscalizar quais são os aplicativos que são expostos ali, a gente vê um grupo de fraudulentos que têm muito conhecimento de técnicas que conseguem, sim, passar por essas fiscalizações. Eles utilizam, tem várias questões técnicas por trás, mas de uma maneira simplista, eles usam alguns códigos em criptografado, né? Que escondem essa face maliciosa do aplicativo. Ou, em alguns momentos, eles inserem esses códigos após as revisões e fiscalizações das lojas. Então, é, sim, possível que isso aconteça. Agora, Paula, de um modo geral, o que que esses aplicativos fraudulentos podem fazer para o usuário? Todo ato criminoso digital, Marisa, ele sempre tem um intuito financeiro. Seja por um dado que possa ser vendido, que possa ser compartilhado, como através de publicidades fraudulentas. Então, tem um ganho, uma monetização através desses aplicativos. Ou até mesmo o uso das credenciais dos usuários para ações, outro tipo de ações fraudulentas. Então, o principal objetivo sempre vai ser um ganho financeiro. Agora, Paula, e se a pessoa ali se distraiu e acabou baixando um aplicativo fraudulento e tem lá os seus problemas, o que que ela precisa fazer? Ela tem como recuperar, reverter, tem que formatar o aparelho? Enfim, o que que acontece? É, eu acho que tem alguns sinais. Na verdade, tem vários sinais que o seu celular vai começar a te dar de que tem alguma coisa que não está muito legal. Então, a primeira coisa é observar o comportamento, né? A gente usa muito celular, então, assim, não é muito difícil você perceber algumas coisas. Você vai ter um consumo de dados móveis, talvez, que supere aquilo que você está acostumado a usar. Você pode começar a perceber alguma atividade na rede social que não está muito compatível com o que você recentemente fez. Você pode ter novos contatos inseridos na sua agenda que você, na verdade, nem sabia de onde vem. Muitas permissões, permissões, às vezes, estranhas, né? Que você fala, por que que um aplicativo de bebê, por exemplo, vai me oferecer, quer ver onde eu estou, né? Não tem muito a ver. Então, a primeira coisa é você observar se essas coisas estão acontecendo. Uma das principais atitudes que você deve tomar assim que perceber que algo estranho está acontecendo, porque pode acontecer, Marisa, desses aplicativos até desaparecerem do seu menu e você nem conseguir mais visualizá-los. Então, é importante usar um software de segurança. E aí, é claro, a gente sempre indica, né? Não estou aqui falando só o nome da Macafe, mas acho que é importante que seja um produto que esteja reconhecido, popular, né? Onde a gente sabe a referência, porque esses produtos conseguem rastrear esses aplicativos, eles conseguem excluir e deletar esse aplicativo do seu sistema operacional. muitas vezes, também, o que pode ser feito é tentar encontrar esse aplicativo, né? Você mesmo buscar esses aplicativos que você acha estranho, desinstalar completamente, reiniciar o seu telefone e, ao reiniciar novamente, checar se esse aplicativo desapareceu ali da sua lista de apps. Na solução mais extrema, o recomendável é que você faça um backup dos seus dados pessoais que estão ali, principalmente sua rede de contatos e que você reinstale esse celular desde o modelo da fábrica, né? No modelo original. Isso garante, também, que você tenha uma limpeza completa. Tá certo. Agora, Paula, teria, digamos, dicas de segurança, né? Para as pessoas se prevenirem, evitar baixar aplicativos fraudulentos. Você poderia dar algumas dicas que as pessoas precisam seguir? Sim, sim, acho que é importante, Marisa. Isso sempre, a gente é sempre procurado para essas dicas e eu queria até apontar, primeiramente, que tem uma ação do próprio Google, né? Ele criou um grupo e nós fazemos parte desse grupo que eles chamam de uma mitigação do espalhar de malware, né? De ameaças, onde tem uma força-tarefa que é feita, né? Antes mesmo dos aplicativos entrarem no ar. Então, é feito já, tem uma tentativa de filtrar o máximo possível que esses aplicativos estejam lá. Eu acho que algumas dicas, eu daria três dicas essenciais. Eu acho que a primeira é tentar, o máximo possível, baixar os aplicativos do site referência. Então, é um site de banco, normalmente, e é uma prática, esse aplicativo estará disponível no site do banco. Então, essa é uma fonte que não tem muito erro. Uma outra coisa que parece que a gente sempre repete isso, mas, assim, tudo que é muito bom, você tem que suspeitar. Então, o aplicativo que te oferece, porque alguns aplicativos muito populares são aplicativos que apoiam as atividades nas redes sociais. Então, assim, tudo aquilo que te oferece um crescimento exponencial, uma visibilidade exponencial, ou um retorno de investimento fora do comum, sempre suspende. Eu mencionei antes, eu acho que é importante prestar bastante atenção nas permissões que o aplicativo te solicita. Isso tende a ser um... A gente, às vezes, faz meio no automático, né? Aparece a tela de permissão, a gente oferece e não presta atenção. Então, é muito importante verificar se aquelas permissões, elas estão de acordo com o objetivo do aplicativo. Eu destacaria essas três, Marisa. Realmente, são mais básicas. E também, talvez, deixar um antivírus ali sempre instalado para se proteger, não é verdade, Paula? Sim, sim. Isso, a nossa vida circula nesses aparelhos, né, Marisa? Então, acho que é importante a gente estar sempre com eles protegidos. Isso é a base. Com certeza. Olha, nós conversamos aqui com a Rede de Marketing e Comunicação na América Latina, da Macafe, a Paula Xavier. Paula, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, e espero poder contar com você em outras ocasiões. Boa noite. Muito obrigada, Marisa. É isso aí, pessoal. Pois é, como é dito, a gente sabe, né? O celular, a nossa vida, está lá, está ali dentro. Então, todo e qualquer risco de segurança que possa existir, a gente tem que tentar mitigar da melhor forma possível, não é? Então, vamos lá. Vamos lá.